Bom dia! Hoje são 11 de dezembro de 2017, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o quadragésimo sexto vídeo 46 da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou mostrando aqui uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois cristãos evangélicos fundamentalistas norte-americanos, o Norman Geisler e Thomas Hoer. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Hoer é mestre em estudos bíblicos. Os dois, como já disse, são cristãos fundamentalistas. Para os dicionários da língua portuguesa, cristão fundamentalista é aquele que lê a Bíblia ao pé da letra. É aquele que interpreta a Bíblia de forma literal. O cristão fundamentalista, ele pega as lendas bíblicas, mitos, alegorias, erros de toda espécie, contradições latentes. Eles pegam esses elementos bíblicos e tentam empregar a eles um ar de realidade, como se fatos reais fossem. Daí os absurdos em que incorrem os cristãos fundamentalistas, em seus livros, em pregações nas igrejas, etc. Entendeu? Muito bem. Então vamos aqui a mais um vídeo, né? Mostrando aí mais uma explicação do Norman Geisler sobre uma lenda bíblica. Ele tenta ver aquela lenda como fato real e aí cai no ridículo, não é? Muito bem. Antes de entrar propriamente no assunto, quero aqui falar sobre dois elementos, dois seres humanos. Um chamado Rubem Alves, o outro Sigmund Freud. Sigmund Freud, como sabemos, dispensa comentários, não é? É comum as pessoas já terem ouvido esse nome, Sigmund Freud. O Rubem Alves era doutor em teologia também e foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele fez doutorado nos Estados Unidos, na América do Norte. Rubem Alves. E abandonou a vida religiosa. Abandonou a crença religiosa. E ele sempre está aí no mundo do YouTube com vários vídeos. E foi um grande escritor, principalmente destinado à área infantil. Escrevia muito para crianças. Rubem Alves. Muito bem. Então, você verá agora, novamente, uma afirmação do Rubem Alves reportando-se ao filósofo Nietzsche. E, veja aí, ouça o que diz Rubem Alves. E depois, voltaremos aqui ao quadro, não é? Para mostrar aí a fala de Rubem Alves e também um pensamento aqui, pensamento não, uma afirmação aqui do Sigmund Freud, que está aqui neste livro, com o título O Futuro de uma Ilusão, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E aqui, eu coloquei no quadro, na página 86, aqui uma afirmação do Freud. E vou fazer a comparação do Freud com Rubem Alves. Portanto, ouça aí o que diz Rubem Alves. Ouça. E depois, voltaremos aqui ao quadro. Vamos lá. O meu frase favorito, o Lúcio, disse uma coisa meio queia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas com uma inteligência paralisada. Elas têm medo. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Rubem Alves e Sigmund Freud. Rubem Alves, brasileiro, não é? Brasileiro. Formou-se em teologia, fez doutorado nos Estados Unidos, teologia. Foi pastor da igreja presbiteriana do Brasil e abandonou sua crença religiosa. Sigmund Freud dispensa comentários, né? O grande Freud, o pai da psicanálise. Porque a expressão pai, porque o Freud era taxado de pai da psicanálise. Porque antes dele não apareceu um ser humano no planeta Terra que fizesse uma análise tão profunda da psique humana. Daí o Freud ser chamado de pai, pai da psicanálise. Correto? Sigmund Freud era judeu. Ele recebeu de seus pais educação judia, né? Ali com a Bíblia hebraica. Bíblia hebraica e não a Bíblia cristã. Bíblia hebraica que contém aquela parte que os cristãos chamam de novo, de Velho Testamento, melhor dizendo. Só que não é velho para os judeus. Então o Freud recebeu em sua família noções ali da religião judaica, não é? Muito bem. Só que Freud sempre foi ateu e ateu fervoroso. E nesse livro aí, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que ele se refere é a própria religião. E Freud era o filho mais inteligente do casal, não é? A pessoa mais inteligente da família, Sigmund Freud. Pois bem, você ouviu agora o Rubem Alves reportando-se a um filósofo, ao filósofo Nietzsche, dizendo Rubem Alves que ele, ele quem, o Nietzsche, o filósofo, disse, ó, Nietzsche, ele, disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Isso aqui é verdade, gente? Veja o que religiosos escrevem, falam, dizem. Você verá que isso aqui é uma verdade inatacável, uma verdade irrefutável. Como já dizia realmente o filósofo Nietzsche, lembrado aqui por Rubem Alves, de fato, quando qualquer pessoa começa a falar sobre o nome de Deus ou de deuses, essas pessoas têm a sua inteligência paralisada. Porque na fé religiosa não existe a razão, a racionalidade. Fé religiosa é irracionalidade. Muito bem. E Freud, que entendia muito mais do que Rubem Alves sobre o ser humano, sobre a mente, sobre a psique humana, Freud dizia a mesma coisa. E aqui está mais um exemplo na página 86 desse livro aí, O Futuro de uma Ilusão. Veja o que escreve Freud. Se, depois de nos orientarmos, nos voltarmos outra vez às doutrinas religiosas, veja aqui, doutrinas religiosas. E diz o Freud, podemos repetir. Todas, todas as doutrinas religiosas, todas, são ilusões, são indemonstráveis, e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas, são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas, considerando devidamente as diferenças psicológicas, as ideias delirantes. Freud diz aqui, fazendo aí sustentação para a afirmação de Rubem Alves, que, de fato, as doutrinas religiosas, todas, sem exceção, são puramente ilusões, e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nessas ilusões. E diz ele que, algumas dessas doutrinas religiosas, né, são tão inverossímeis, isto é, são tão fantasiosas, que se encontram em contradição com tudo aquilo que o homem conseguiu até hoje, em termos de descobrimento sobre a realidade do homem e das pessoas. Essas doutrinas religiosas são tão inverossímeis, que elas se assemelham às ideias delirantes. Sigmund Freud. Tudo isso aqui, gente, é uma verdade. E uma verdade tão irrefutável, que vamos trazer agora mais um exemplo aí no vídeo de hoje, mostrando que Rubem Alves e Sigmund Freud, este aqui, teólogo psicanalista, este aqui, o pai da psicanálise, vamos mostrar aqui que eles dizem realmente a verdade. E vamos a mais uma prova nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Muito bem. Vamos agora provar que Rubem Alves e Sigmund Freud tinham razão, quando diziam que, quando o homem começa a falar sobre deuses, esse homem tem sua inteligência paralisada, e que as doutrinas religiosas são ideias delirantes, puras ilusões, puras fantasias. Vou mostrar aqui mais um exemplo aí do Norman Geisler. Neste quadro aqui primeiro, vou mostrar a passagem bíblica. E no outro quadro, vou mostrando as... vou mostrando as explicações do Norman Geisler sobre essa lenda aqui na Bíblia. E você rirá, rirá muito com as explicações do Norman Geisler. Vamos explicar isso aqui na Bíblia. Muito bem. Em Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 29, temos assim, Aconteceu que a meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Muito bem. Aqui está dizendo o que a lenda bíblica? Dizendo o que o Deus hebreu? Aqui está o Senhor, o Deus hebreu. Deus hebreu por quê, gente? O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. A cultura, cada cultura, cria deuses diferentes, como também cria vestuários diferentes, como também cria carros diferentes, como também cria normas alimentares diferentes. É o homem criando tudo isso, a cultura. Então, Deus hebreu por quê? Deus hebreu, porque o nome já diz, Deus criado pelo povo hebreu. Se fosse aqui um Deus egípcio, Deus criado pelo povo egípcio. Se fosse aqui um Deus hindu, Deus criado pelo povo que mora na Índia. Muito bem. Então, o homem cria deuses conforme sua cultura. Vai criando ali suas ilusões. E os deuses se adaptam a cada cultura. E culturas diferentes, deuses diferentes. Isso é simples de explicar. Muito bem. Então, aqui na lenda bíblica, o Deus hebreu manda o décimo castigo, a décima praga. Nunca houve o êxodo como está na Bíblia. Nunca houve a saída do povo hebreu do Egito em massa. A história diz coisa diferente. Que os hebreus sempre foram vassalos do povo hebreu. Egípcio. Muito bem. Então, aqui na lenda está a décima praga. O número dez é muito comum na Bíblia. Daí, dez pragas sobre o Egito. Dez mandamentos, que não são dez mandamentos. As dez virgens lá no Novo Testamento. Então, o número dez é muito comum na lenda bíblica. Assim também o número sete, o número três. Muito bem. Então, aqui na lenda do êxodo, aqui o hebreu escreveu que a meia-noite o Deus hebreu matou, veja bem, o Deus hebreu matou todos os primogênitos, ou seja, o primeiro filho, não é? O primeiro filho. Todos os primogênitos na terra do Egito. O Deus hebreu, na lenda bíblica. Muito bem. E matou o primogênito do faraó, que era o filho do faraó. Deus matou o filho de faraó, o primeiro filho, primogênito. E também matou o primeiro filho dos escravos egípcios. Até os escravos egípcios, que já sofriam muito, coitados, foram punidos aí pelo Deus hebreu. Porque o Deus hebreu, no momento de ira, matou ali os primeiros filhos dos escravos. Além disso, o Deus hebreu também matou os primogênitos, até dos animais irracionais. Deus aqui matando os primeiros filhotes dos animais irracionais. Isso aqui, gente, é uma aberração total. Isso aqui não é história. Isso aqui é lenda criada pelo povo hebreu. E daí você vê o atraso que está aqui na Bíblia, nessa lenda do êxodo. Não é isso? Em que o Deus hebreu, aqui com raiva, mata pessoas aqui inocentes, na raiva dele. E por que isso? Porque a visão de justiça no mundo hebreu não era, gente, a mesma visão de justiça que nós temos hoje aqui no Brasil, por exemplo. Nós evoluímos. Isso aqui é um atraso que ninguém pode invocar. Não é isso? Então vamos explicar isso aqui direitinho. Trouxe para cá um quadro explicativo. Então, na lenda bíblica que aqui está, Êxodo capítulo 12, versículo 29, o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, ele resolve matar o primogênito do faraó, o primeiro filho do faraó. E resolve matar também os primogênitos, os primeiros filhos dos escravos egípcios. e também resolve matar os primeiros filhotes dos animais irracionais. Veja que loucura isso aqui, gente. E por que isso, hein? Porque no mundo bíblico, vamos para cá, no mundo bíblico, a gente vê ali o que impera na Bíblia. Pegue a Bíblia e veja o que impera ali. De Gênesis ao Apocalipse, impera a violência, a intolerância religiosa, ou seja, você tem que adorar o meu Deus. Do contrário, você vai morrer. Isso está na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E também está na Bíblia, a justiça errônea. Isto é, a visão de justiça errônea. A justiça que está na Bíblia é muito diferente da justiça que nós temos hoje aqui, por exemplo, no Brasil. E também na Bíblia está repleta de quê? De barbaridades, sacrifícios e holocaustos aos deuses. Isso aí é a marca da Bíblia, a marca da ignorância do homem antigo, sacrificando animais irracionais e seres humanos, como se os deuses adorassem a morte de animais irracionais e seres humanos. Então, essas barbaridades aqui estão na Bíblia. E aqui, Êxodo, capítulo 12, versículo 29, é uma prova irrefutável dessa verdade aqui no mundo bíblico. E o que é justiça errônea? O que é justiça errônea? Justiça errônea é aquela noção errada de justiça. Por exemplo, no mundo da Bíblia, no mundo da Bíblia, a punição, a pena, como já mostrei aqui, recaía sobre inocentes, pessoas que não tinham culpa alguma no cartório, como já mostrei aqui. E o Norman Geisler tenta brincar aqui com seus leitores. Muito bem. E aqui está mais um exemplo, gente, da punição, a pena, recaindo sobre inocentes. Ora, veja aqui a lenda bíblica. Aqui, gente, há inúmeros erros, hein? Isso aí, eu estou apenas, nesse momento, apenas mostrando um. Mas aqui há vários erros ainda. Então, com outros vídeos aí, virão aí mais explicações, correto? Mas, por enquanto, estou me referindo a isso aqui. Muito bem. E essa justiça errônea, gente, ou seja, a pena, a punição, recaindo sobre pessoas inocentes, está aqui, no texto da Bíblia. Porque isso aqui, isso aqui é lenda, já com os elementos do povo hebreu. Deus algum existe, Deus algum matou o primogênito, nem do Egito, nem do Egito, nem dos felisteus, nem dos jebuzeus, nem dos cearenses, né? Deus algum matou o primogênito de ninguém. Isso aqui é apenas a lenda contada aí pelo escriba hebreu. Então, a justiça errônea está aqui. Vamos lá. Diz assim, que o faraó, o faraó era um semideus para os egípcios. O faraó era um semideus para os egípcios. Era quem mandava ali. Era quem tinha a ordem para qualquer coisa. O povo aqui na época, o povo egípcio, nada podia fazer contra o faraó. Ele era o mandão. Mandava matar qualquer pessoa e não a respondia por nada diante desses crimes, homicídios. O faraó era o pior ditador que havia em toda a história humana. Pior ainda do que os reis. Então, o faraó tinha todo o poder no Egito. E aqui na lenda bíblica, o faraó não deixa o povo hebreu sair do Egito. Aí você haveria de perguntar assim, mas vem cá, o deus hebreu não era um deus onipotente, que pode tudo? Então, por que o deus hebreu permitiu que o povo hebreu ficasse escravo lá no Egito? Por quê? Já que o deus é onipotente. Por que ele iria permitir isso? Que seu povo, o povo hebreu, ficasse escravo durante muitos e muitos anos no Egito? A resposta é, não havia razão alguma, não é? Porque isso aqui é lenda, é bobagem. Um deus onipotente, uma força onipotente, jamais iria permitir que seu povo ficasse escravo de alguém por sequer um segundo. Não é isso? E outra pergunta, você iria perguntar assim, se o deus hebreu é um deus onipotente, que pode tudo, então por que o deus hebreu na bíblia ele procura o Moisés para ser o intermediário do povo hebreu diante de faraó? Por quê? Porque Deus não resolveu isso de uma vez só, destruindo o Egito todinho, já que ele é onipotente. Sabe por quê? Porque isso é lenda, é história fantasiosa, é ideia delirante, como diz o Sigmund Freud. É por isso que Deus nunca atuou e nem atua em nada. Deuses não existem, deuses não matam pessoas que não acreditam neles, deuses não protegem pessoas que acreditam nele, nada disso. Deus não age, porque Deus é um produto da imaginação humana. E aqui está a resposta, a própria Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. Não existe livro de ateísmo melhor que a Bíblia, no mundo ocidental. Não existe. Eu desafio a qualquer um a me apresentar o livro que seja melhor que a Bíblia para a concretização do ateísmo. Então, veja bem. Ora, se o faraó aqui era o rei lá no Egito, que mandava em tudo, ditador bárbaro, tanto é que ele tinha escravos, os escravos egípcios aqui, os escravos, queriam que o faraó morresse, porque o faraó os escravizava. Entendeu? Eles queriam mais que o faraó se arrebentasse todo. Os próprios escravos egípcios, que sofriam muito aqui com o faraó. Então, veja que o Deus hebreu aqui, na lenda bíblica, ele mata todos os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos do Egito. Isso aqui, gente, é noção de justiça completamente errada no mundo antigo, porque a pena, a punição, recaía sobre inocentes. O faraó estava aqui, ele era o responsável. O filho de faraó nada tinha a ver com isso. Nem o primeiro filho, nem o segundo, nem o terceiro. Cada um tem que responder pelo seu crime. na Bíblia, é diferente quando Deus age. Lembre-se do caso lá de Davi. Davi não cometeu um crime, o crime de adultério com Batseba? Desse crime de adultério, o Davi, ou melhor dizendo, surgiu um ser novo, uma criança, filho do adultério, uma criança adulterina. Muito bem, então, se Davi e Batseba cometeram um crime, não é isso? na lenda bíblica, se Davi e Batseba cometeram um crime, somente Davi e Batseba deveriam sofrer a pena destinada a esse crime, que era a pena de morte. E você vê na lenda bíblica que Davi não sofreu a pena de morte e que Batseba não sofreu a pena de morte. O Deus o Deus hebreu em vez de punir Davi e Batseba o Deus hebreu foi punir o filho coitado da criança inocente fruto de um adultério veja a loucura da bíblia Deus punindo uma criança em razão dos crimes praticados por seus pais isso é bíblia gente é lenda é a pena recaindo sobre inocentes para eles isso era justiça o que é um absurdo uma barbaridade para o mundo de hoje nós evoluímos a bíblia é um mundo atrasado daí a punição passando da pessoa do delinquente a constituição do Brasil hoje proíbe isso aqui na bíblia o que está na bíblia essa loucura é proibida hoje aqui no Brasil somente uma pessoa que pratica o crime é que deve responder por ele no mundo da bíblia não daí essa loucura aqui então o deus hebreu matou o filho de faraó que nada tinha a ver com as ações de seu pai o deus hebreu também aqui matou o primeiro filho de cada escravo egípcio quando o primeiro filho coitado nada tinha a ver com a ação do faraó o faraó obrigava esse ser humano aqui a ser escravo ele nada tinha a ver com as ações do faraó mas o deus castigou aqui os filhos até criancinhas aqui o primeiro filho dos escravos egípcios que loucura e além do mais a loucura aqui é maior ainda o deus hebreu castigou também matou até os filhotes dos animais irracionais até os primogênitos isso aqui gente é caso de internação em clínica psiquiátrica aqui a morte de filhotes aqui bezerrinhos morrendo porque porque a ira do deus hebreu aqui não tinha aí uma visão certa de justiça entendeu é por isso que essas loucuras estão na bíblia de gênesis ao apocalipse porque no mundo antigo eles tinham uma visão errónea de justiça hoje não aqui no brasil se um cidadão comete um crime por exemplo homicídio somente esse cidadão é que vai responder pelo homicídio na bíblia não na bíblia quando deus atua nas lendas bíblicas o deus aí castiga mata fere pessoas inocentes que nada tinham a ver com o problema entendeu agora vamos ao segundo quadro para você ler as explicações do norman geisler para o que está aqui e você mais uma vez irá rir muito muito mesmo vamos portanto ao segundo quadro com as explicações do norman geisler na página 80 do livro de norman geisler ele escreve primeiramente assim falando aqui sobre a lenda de êxodo capítulo 12 versículo 29 veja aí diz ele solução primeiro não é certo veja que loucura gente não é certo presumir que pelo fato de o povo egípcio não ter tido controle sobre as decisões de faraó eles o povo egípcio era completamente inocente é isso aí que diz o norman geisler que loucura cada pessoa egípcia teve de certo a oportunidade de por toda a dura prova dada por deus sobre o egito fugir para moisés e os hebreus fugir para moisés e os hebreus atrás o povo né atrás de proteção daqueles juízos o norman geisler aqui está dizendo que não obstante o povo hebreu ou o povo judeu ou não obstante o povo egípcio não ter controle sobre as decisões de faraó esse povo egípcio mesmo assim não tendo controle sobre as decisões do faraó mesmo assim esse povo deveria se unir aos hebreus lá no Egito veja que loucura gente deveria se unir aos hebreus aceitar ali os hebreus e ir embora com os hebreus como alguns alguns aí fizeram não é isso aqui gente é loucura total ora o povo egípcio morava no mundo deles na cultura deles eles tinham seus deuses também eles tinham seus deuses o que nós temos aqui na verdade é mais uma aberração religiosa da época é a intolerância religiosa aqui ora o Norman Geisler está querendo aqui nessa lenda bíblica que o povo egípcio deixasse seus deuses para aceitar o deus hebreu o que é uma loucura poderia fazer a pergunta inversa porque os hebreus não deixaram não deixaram o deus hebreu e foram adorar os deuses egípcios é a mesma pergunta cada pessoa cria seus deuses cada pessoa tem ali os deuses imaginários ninguém pode matar alguém para que esse alguém deixe seu deus e passe a aceitar deuses de outros isso é loucura isso é intolerância religiosa os hebreus aqui foram os invasores foram os que chegaram ao Egito os hebreus aqui em terra egípcia e não na terra deles na terra egípcia então ali eles estavam sob cultura egípcia é óbvio que o povo egípcio não iria deixar a sua cultura para aderir a cultura dos hebreus isso é loucura isso aqui que o Norman Giles está dizendo nem ele percebe isso aqui é intolerância cultural aos extremos isso aqui é loucura ninguém pode deixar sua cultura ser obrigado a deixar sua cultura seu ambiente para assumir a cultura dos outros isso aqui é idiotice humana lamentavelmente leitores de cabeça fraca que não tem uma noção sociológica de nada passa a aceitar isso aqui do Norman Giles como se fosse verdade isso aqui é um absurdo o povo egípcio o povo egípcio tinha sua cultura logo jamais iria abandonar sua cultura para assumir a cultura de outro dá um exemplo aqui nos dias de hoje é o que o Norman Giles está propondo aqui por exemplo é que por exemplo o Brasil hoje seja invadido pela cultura lá do Irã país ali de maioria muçulmana não é? islamismo então o Brasil hoje é invadido pelo islã lá pelo islão islã pelos adeptos do islamismo iranianos então o Norman Giles aqui diz que comparando com o que aqui está o povo brasileiro deveria deixar sua cultura para aderir a cultura do povo iraniano do contrário o povo brasileiro iria ser morto ao fio da espada viu a ignorância é a mesma um país invade outro e obriga esse país aí mais fraco a aceitar ali sua cultura o que é um absurdo então aqui o Norman Giles está dizendo que o povo egípcio não foi um povo assim tão inocente porque deveria ter aceitado ali a cultura hebraica dentro de sua própria terra território o que é uma loucura gente isso aqui isso aqui é um suicídio intelectual é um suicídio sociológico pois bem vamos agora para o outro quadro para mostrar mais explicações aí do Norman Giles vamos lá veja aí a segunda explicação do Norman Giles também na página 80 diz o Giles o Giles segundo simplesmente porque o povo egípcio não mudou o pensamento do faraó não quer dizer que esse povo não poderia tê-lo feito veja que loucura gente embora o poder do povo seja severamente limitado no regime ditatorial como o do Egito pode-se admitir que o povo egípcio que o povo poderia ter se revoltado ou para forçar faraó a mudar de ideia ou para destituí-lo isso aqui gente é mais um caso de internação em clínica psiquiátrica o Norman Giles está dizendo aqui que o povo hebreu teve culpa porque poderia poderia ter se revoltado contra o faraó poderia ter se revoltado para forçar o faraó a mudar de ideia a deixar o povo hebreu ir embora ou então para destituir do cargo o faraó gente isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica é por isso que Sigmund Freud diz que a religião a religião é uma neurose coletiva obsessiva da humanidade não é e que o homem perde a a inteligência do homem fica paralisada quando ele começa a falar sobre deuses e aqui é mais uma prova ora o povo hebreu o povo hebreu era totalmente dominado pelo faraó o faraó era um ditador veja aqui o Norman Giles coloca aqui assim embora o poder do povo seja severamente limitado no regime ditatorial como o do Egito ora o regime hebreu também o regime hebreu era um regime ditatorial com os deuses e nós temos aí em toda em toda parte da Bíblia não é temos ali a instituição dos reinados deuses ou melhor dizendo os reis eram indicados ali pelos mais fortes dentro da comunidade hebraica então o regime hebraico o regime hebreu também era ditatorial os reis ali davam as cartas os reis hebreus faziam o que queriam com o povo isso está até mesmo na Bíblia posso até depois fazer uma série sobre isso mas o regime ditatorial também era o regime no mundo da Bíblia muito bem então ora o Norman Geisler está pedindo aqui uma loucura o povo egípcio diante do faraó era um grão de areia não podia fazer nada qualquer ação do povo egípcio qualquer qualquer ação de uma pessoa lá do Egito contra a insistência aqui na lenda bíblica de o faraó não deixar o povo hebreu sair do Egito qualquer manifestação de um egípcio já era sua morte garantida porque o faraó mandava matar e o faraó veja aqui ele tinha escravos também os escravos egípcios detestavam o faraó mas não podiam fazer nada não podiam nem abrir a boca para dizer alguma coisa do contrário os escravos também seriam mortos não escapava ninguém o faraó é que mandava aqui então o povo egípcio na lenda bíblica coitado não tinha força alguma para fazer o faraó mudar de ideia deixar o povo hebreu ir embora do Egito e principalmente para destituir o faraó do cargo que ele ocupava isso aqui é loucura gente é mais uma loucura que está aqui no texto de Norman Geisler não é isso? mais uma loucura veja aí então agora vamos passar para a terceira explicação dele sobre essa lenda que está aqui na bíblia vamos lá e aqui gente o finalzinho das explicações do Norman Geisler claro na página 80 do livro ele termina assim o juízo de Deus ou seja a ação do Deus hebreu aqui na lenda bíblica o juízo de Deus não se dirigiu somente a faraó ou aos chefes de estado da terra mas ao Egito mas ao Egito como um todo já que eles o povo egípcio era igualmente responsável pela opressão e escravidão imposta ao povo de Deus isso aqui gente é mais uma aberração como eu acabei de dizer isso aqui é mais uma aberração é a pena a punição do Deus hebreu passando da pessoa do responsável é a pena aqui a visão errônea de justiça ora o filho o primogênito de faraó não teve culpa alguma e não tem pelas ações do seu pai assim também como no mundo aqui de hoje no Brasil quando um pai comete um crime o filho não pode ser punido se o filho não tem relação alguma com aquele crime o filho não pode ser punido apenas o pai mas aqui não aqui o Deus hebreu joga sua ira na lenda bíblica contra um inocente o primogênito de faraó e também além disso Deus também joga sua ira contra os primogênitos veja que loucura os filhos dos escravos egípcios ora os escravos egípcios odiavam o faraó eles eram ali submetidos a trabalhos forçados sem remuneração sem uma alimentação digna então eles queriam no fundo que faraó morresse os escravos e com mais razão ainda os filhos dos escravos então os pobres escravos aqui que já eram apenados pelo faraó foram aí apenados mais ainda pelo Deus hebreu na lenda bíblica e pior o Deus hebreu matou aqui até os animais os filhotes dos animais irracionais coitados que não tem culpa alguma no cartório punir animal irracional é uma coisa comum no mundo da ignorância e na bíblia o Deus hebreu pune animais irracionais veja aqui que não sabem o que fazem então até os filhotes aqui dos animais as vaquinhas o gado os jumentos até os jumentinhos aqui foram mortos aqui em razão da ira do Deus hebreu você vê a ignorância que está aqui e a ingenuidade do relato não é muito bem então o nome mangás aqui está dizendo que todos aqui que morreram o primogênito do faraó os primogênitos todos os primogênitos primogênitos do Egito até os primogênitos dos escravos até os primogênitos dos animais irracionais todos foram responsáveis pela escravidão imposta ao povo hebreu lá no Egito isso aqui gente é caso de internação em clínica psiquiátrica entendeu em clínica psiquiátrica aqui para terminar o vídeo vou dar até um exemplo aqui com Cuba vamos pegar aí Cuba com Fidel Castro né Fidel Castro quando derrubou o poder ali em Cuba ele matou muita gente né o Fidel Castro matou muita gente ali né terrível terrível pois bem então Fidel Castro ali foi um assassino bárbaro não é muitos homicídios aí sob suas costas não é isso muito bem então veja se um deus ali fosse punir por exemplo o Fidel Castro iria punir iria punir também os filhos de Fidel Castro que não cometeram crime algum os filhos do Fidel Castro não participavam ali do poder em Cuba e até uma filha dele mora nos Estados Unidos hoje fugiu de Cuba porque ninguém aguenta morar em Cuba pois bem então você vê ali aparece alguém para punir o Fidel só o Fidel Castro se fosse vivo e fosse pego só ele poderia responder por seus crimes e não seus filhos e não o cachorrinho lá da residência do Fidel Castro o cachorrinho dele não seria morto mas aqui o deus matou até o cachorrinho um primogênito aqui coitado até um filhotezinho de bezerro um bezerrinho foi morto aqui também pela fúria do deus hebreu você entendeu só pessoas que são responsáveis por seus crimes é que devem pagar por eles ninguém mais mas isso não era assim no mundo antigo e na bíblia também não era assim não era assim na bíblia e no mundo antigo pessoas inocentes pagavam pelos pecadores pelos criminosos o que é uma profunda injustiça bíblica e o exemplo está aqui não é em que aquele caso Davi comete um crime combate seba o crime de adultério qual é a pena pena de morte o Davi deveria ter sido morto e a bati seba também deveria ter sido morta mas o deus hebreu em vez de punir os criminosos foi punir o filho adulterino a criança que veio em consequência desse adultério então você vê que a bíblia gente é um livro de cunho religioso ninguém pode levar isso a sério porque se levar vai cair no ridículo na ignorância no absurdo como estou mostrando aqui agora para terminar o vídeo vou aqui mostrar agora para terminar o vídeo os comentários do Edson Martins o Edson Martins é um rapaz aí que me acompanha há mais de 10 anos o Edson Martins fez um comentário também sobre o livro de Norman Geisler sobre a série que estou apresentando agora portanto veja aí ouça melhor dizendo os comentários de Edson Martins acompanhados ali por imagens de praias lá no Ceará na minha querida terra natal veja aí e muito obrigado Edson Martins assim escreve Geisler bobos que eles se contorcem para dar um ar de veracidade e o esforço inútil para advogar a favor do Deus cristão só os expõe ao ridículo só faltou ele dizer que o rei Saúl enganou a Deus quando colocou aptidões falsas no seu currículo mais um vídeo fabuloso bem explicado sem margem para dúvidas